Olha, o Senado travou a discussão do projeto de lei sobre a prisão de condenados em segunda instância. O futuro da proposta passa agora pela Câmara dos Deputados, que debate uma APEC, uma emenda constitucional sobre o mesmo assunto e visitando aqui os nossos estúdios, gentilmente nos atendendo. Estamos aqui nos estúdios, ele já tinha visitado os nossos estúdios antigos, hoje os estúdios novos aqui da Jovem Pan, deputado federal do Cidadania de São Paulo, Alex Manente. Deputado, como vai? Bom dia, obrigado pela visita aqui. Olá, Thiago, olá, Kalina, todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan, uma satisfação estar aqui, parabenizando, inclusive, o novo estúdio, ficou muito bom. Bom, o deputado, o senhor, quando esteve conosco aqui, ainda estava naquela fase de apresentação da APEC do senhor, e aí teve essa disputa com o Senado, qual projeto poderia ir para frente ou não. De qualquer forma, a discussão ficou para o ano que vem, é isso? Exato. Na verdade, nós tínhamos essa emenda constitucional, que é a maneira mais segura de nós modificarmos esse entendimento que o Supremo trouxe a partir do mês de setembro. Obviamente, tem uma maturação necessária, um rito que precisa ser cumprido pela mudança da emenda constitucional. Estamos na comissão especial e temos grande expectativa que, em março, nós possamos entregar ao Brasil a votação no plenário da Câmara, com expressiva maioria, levando ao Senado e fazendo essa mudança constitucional, consolidando no Brasil a prisão em segunda instância. O senhor acha que no primeiro semestre a situação já está resolvida? Nós esperamos que sim, e pelo que nós percebemos do apoio que estamos recebendo dos próprios parlamentares, ela tem tudo para poder ser célebre e, principalmente, ter uma aprovação significativa, que garanta, de fato, na Constituição brasileira, que nós não tenhamos nenhuma modificação de entendimento pelo Supremo, que era a dúvida que existia no projeto do Senado. O Senado apresentou um PL, nós apoiamos, inclusive, mas sempre existe uma dúvida, quando você muda por projeto de lei, que há um entendimento constitucional que pode ser modificado pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado, Rodrigo Constantino está conosco também e faz uma pergunta para o senhor. Constantino. Bom dia, deputado. Eu sou daqueles que achavam que os dois projetos do Senado e da Câmara poderiam andar em paralelo. Não são excludentes, são complementares. Parece que o Senado realmente enterrou de vez o PL lá. Eu queria tentar entender se a gente consegue enxergar o copo meio cheio agora. Os holofotes se voltam apenas para a PEC que tramita na Câmara. Você acha que isso pode, de alguma forma, o senhor acredita que isso possa fortalecer a tramitação dessa PEC e o apoio que ela vai receber? Olá, Rodrigo. Uma satisfação falar contigo. E não tenho dúvida que eram complementares. Tanto é que nós estivemos com os senadores, os autores da proposta lá no Senado, apoiamos a iniciativa, mas entendemos, de fato, que a emenda constitucional é o que vai solidificar na nossa legislação esse tema. Creio que, com todo esse holofote, a partir de agora, exclusivamente na tramitação da PEC, nós tenhamos ainda maior apoio. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu entrevista essa semana, dizendo que acredita em 400 votos a favor da nossa PEC, quando o necessário são 308. A minha conta é de 370 votos, muito parecido com a reforma da Previdência. E, como está caminhando de maneira bem rápida a Comissão Especial, dia 7, por exemplo, de fevereiro, na retomada dos trabalhos, nós ouviremos o ministro Sérgio Moro, ouviremos o ex-ministro César Peluso. Eu acredito que, em março, nós tenhamos aprovação tão expressiva na Comissão Especial como foi na CCJ. A CCJ deu 50 votos a 12 e isso, inclusive, é o que motivou a segurança daqueles que querem a prisão em segunda instância poder apoiar-se na PEC, na emenda constitucional, sem risco de não ter quórum para a votação. Deputado, o senhor acredita que a pressão popular, essas manifestações que vêm acontecendo, podem acelerar a aprovação? Olha, eu acredito que as manifestações populares, até agora, foram responsáveis por nós termos pautado e tramitado essa emenda constitucional. Me recordo que, quando começou as grandes mobilizações em todo o Brasil, a CCJ pautou e a aprovação foi muito expressiva. Nós temos um rito que, para mudar a Constituição brasileira e com toda a justiça, porque você não pode mudar a Constituição como se fosse comprar pastel em feira. Você precisa mudar com todo o rito necessário. Todo o trâmite está sendo rápido, na minha opinião, porque a população está muito pautada por esse assunto e exigindo que seus parlamentares cumpram aquilo que a sociedade espera. Não há país no mundo que tenha quatro instâncias como o Brasil. Não há país no mundo que demore 20, 30 anos para iniciar o cumprimento de pena de quem está condenado. Então, acho que a sociedade se posicionou e ela é responsável por nós estarmos acelerando. Óbvio que, cumprindo o rito, dentro do mínimo necessário, nós estaremos pautando e a sociedade é quem é a maior vitoriosa por ter pressionado e se posicionado. Deputado, o senhor fala no amplo apoio da Câmara, mais de 400 votos favoráveis, mas a grande questão é a seguinte, no começo do ano, quando o ministro Sérgio Moro enviou o pacote anticrime, a segunda instância estava prevista dentro desse pacote e foi um dos primeiros itens a cair e isso não prosperou na Câmara. Por que que alguns deputados ainda resistem muito a isso? Na verdade, há uma discussão sobre o projeto de lei. O ministro Sérgio Moro, eu tive diversos diálogos com ele sobre esse tema, apresentou um projeto de lei. Existem alguns constitucionalistas, por exemplo, o presidente da comissão especial e o relator são pessoas que entendem que não pode ser por projeto de lei, mas defendem a tramitação da PEC para a segunda instância. Então, na minha opinião, é porque a Câmara entendia que o instrumento adequado era emenda constitucional. E mais que isso, como foi dito aqui para a Kalina, nós tivemos as manifestações populares e elas, nos dias de hoje, refletem muito o sentimento do que o parlamentar precisa fazer. Temos um congresso renovado, que foi eleito ano passado, muito com a pauta de combate à corrupção e impunidade e tenho certeza que é por isso que nós temos, nesse momento, essa diferença, talvez, de tratamento. Quando eu apresentei a emenda constitucional, no mandato passado, ela nem conseguiu tramitar na CCJ, porque ainda não existia um clamor da sociedade por isso. E creio que isso tem sido diferencial. Rodrigo Constantino, mais uma pergunta. Estamos aqui com o deputado federal de Cidadania de São Paulo, Alex Manete. Deputado, a pá de cal que enterrou lá o PL do Senado parece que foi dada pelo próprio líder do governo do Senado, Fernando Coelho Bezerra, que também está envolvido aí, está tendo que se defender, envolvido em supostos escândalos. Eu quero entender essa questão do Flávio Bolsonaro, que trouxe à tona um monte de informações novas, o Ministério Público do Rio trazendo dados de que realmente, ao que tudo indica, houve ali crimes cometidos pelo senador, pelo filho do presidente. Eu quero entender do senhor qual o papel que o presidente Bolsonaro vai ter ou precisa ter para apoiar e para ajudar na articulação da aprovação dessa PEC na Câmara e se o senhor acha que, de fato, o bolsonarismo vai estar dando apoio à sua PEC. Olha, são questões que naturalmente chegam ao nosso conhecimento também, como chegaram para vocês no dia de ontem. Nós temos pouquíssimas informações além do que observamos pela imprensa. Mas, até o momento, tanto o presidente Bolsonaro como os seus deputados mais alinhados, inclusive que estão indo para esse lançamento do novo partido, e o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é quem representa o governo nesse debate, tem se mostrado favorável à nossa emenda constitucional. Tem trabalhado, inclusive, para que ela possa ser o mais rápido possível. Defendem a prisão em segunda instância. Além disso, nós temos também uma outra questão procedimental. Uma emenda constitucional não precisa do apoio do presidente. Aprovada em dois turnos pela Câmara e dois turnos pelo Senado, ela é promulgada. Então, não depende nem da sanção nem do veto do presidente da República. Mas, obviamente, até pelo discurso do presidente ao longo da campanha, eu não acredito que ele possa modificar o seu entendimento da prisão em segunda instância. Deputado, rapidamente, uma outra dúvida em relação ao ex-presidente Lula. Quando o Supremo mudou de entendimento, no dia seguinte, o ex-presidente Lula foi solto e ele virou o grande símbolo dessa questão quando as pessoas pressionam pela condenação em segunda instância. Se essa PEC for aprovada na Câmara e no Senado, ele volta a ser preso ou não há retroatividade? Olha, existe uma discussão jurídica nesse tema. Alguns defendem que não existe, como é o princípio do direito, retroatividade na lei. Mas é importante ressaltar que o ex-presidente Lula, ele tem vários processos em andamento e, obviamente, em alguns deles, será depois da promulgação da emenda constitucional. Então, eu acredito que, por conta dos novos processos, ele será responsabilizado em cumprir a pena a partir da aprovação da emenda constitucional. Eu peço só a gentileza do nosso deputado aqui, que está visitando os estúdios da Jovem Pan. Recebemos uma informação agora que é a seguinte. O advogado Gustavo Bebiano, que fez parte do PSL, enfim, articulou toda a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro também da Secretaria-Geral do Governo, ele afirmou à comentarista Thais Oyama, aqui da Jovem Pan, que irá trabalhar pela interdição do presidente Jair Bolsonaro na justiça. Por quê? O presidente declarou à revista Veja, nós já destacamos aqui, nessa edição do nosso Jornal da Manhã, de que ele suspeita que pessoas próximas dele, Jair Bolsonaro, teriam participado do atentado que ele sofreu em setembro do ano passado. O site O Antagonista publicou que Jair Bolsonaro aparentemente se referiu a Gustavo Bebiano. Para o ex-ministro, a declaração do presidente mostra que ele não tem equilíbrio mental para comandar um país. E abre aspas, alguém que cogita uma coisa dessas e diz isso publicamente, pode facilmente nos jogar em uma guerra, por exemplo, afirmou Gustavo Bebiano. Constantino, antes da gente retomar a nossa entrevista aqui, você quer comentar isso, Constantino? Não, não, vamos adiante na entrevista. Vamos adiante aqui. Bom, deputado, depois dessa notícia que nos chega aqui, a questão da retroatividade que o senhor estava falando, existe um entendimento, talvez que sim ou talvez que não, mas de qualquer forma, a partir daí, assim que a proposta for aprovada, a partir daí, se o ex-presidente, por exemplo, for condenado em segunda licença num outro processo, aí ele seria preso, é isso? Sem dúvida. E eu creio que, por mais popular que seja a questão da prisão ou não do ex-presidente Lula, nós temos uma emenda constitucional da segunda instância que tem que consolidar isso no país, independente dele. É muito mais ampla do que apenas o Lula. Na verdade, nós estamos combatendo toda a corrupção e impunidade, porque no Brasil só consegue postergar suas condenações os ricos e poderosos, aquele menos com menor condição não consegue ter acesso a uma terceira e quarta instância. E, obviamente, alguém que tem tantos processos como o ex-presidente Lula, em algum momento ele será pego. E se nós não fizermos absolutamente nada agora, ficarmos com o entendimento do Supremo, nós teremos essa passividade no combate à corrupção, inclusive, do ex-presidente Lula. Bom, deputado federal Alex Manente, aqui conosco nos estúdios do Jornal da Manhã, mais uma pergunta a Kalina Sabina. Deputado, alguns ministros do STF acham que o Congresso não pode deliberar sobre o assunto. O senhor teme um debate jurídico mesmo depois da aprovação da PEC? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque, primeiro, o Congresso, o papel dele é legislar. Por mais que o Supremo tenha, alguns ministros tenham uma visão diferente, na verdade, eles interpretam o que nós legislamos. E, no caso da emenda 199, que é a nova proposta, que eu modifiquei, inclusive, para não gerar nenhum debate no Supremo, onde nós estamos modificando artigos 102 e 105 da Constituição, acabando com um recurso especial extraordinário e trazendo trânsito injulgado no Brasil para todas as esferas, para a segunda instância, eu acho impossível nós termos um debate no Supremo. Obviamente, o PL talvez fosse alvo de ação direta de inconstitucionalidade e geraria um novo debate, onde o Supremo, mais uma vez, deliberaria sobre esse tema. Agora, a mudança constitucional que nós fizemos é muito segura de que não haverá debate no Supremo e ela será promulgada e valerá a partir daquele momento para todo o Brasil. Rodrigo Constantino. Deputado, o senhor falou em relação à renovação do Congresso, a esse clamor que está sendo compreendido e atendido por muitos deputados. Ao mesmo tempo, nós vimos aí nas pesquisas recentes uma taxa de reprovação muito alta ainda do Congresso como um todo. Ao que o senhor atribui isso? E, de fato, o senhor, que não está no primeiro mandato, acha que houve uma guinada, que realmente há uma sintonia maior entre representantes e representados? Eu creio que sim, Rodrigo. Eu acho que os índices de popularidade do Congresso nunca subiram, nunca variaram muito além disso. É natural que a sociedade tenha repúdio a alguns atos, como, por exemplo, agora o fundão eleitoral, que nós nos posicionamos contra. Então, alguns pontos específicos acabam manchando toda a imagem do Congresso como um todo. Nós tivemos uma alta do Congresso quando nós aprovamos a reforma da Previdência. Por mais que ela foi enviada pelo presidente Bolsonaro, ficou claro naquele momento que a Câmara foi responsável em levar adiante e aprovar uma reforma tão estruturante para o nosso país. Creio que a prisão em segunda instância aprovada até o mês de março, abril na Câmara e até junho no Senado dará também um novo patamar para o Congresso. E sinto que os representantes deste mandato são muito mais preocupados com o que a população espera deles do que eram nos mandatos passados. E é uma tendência, não só no Brasil, mas no mundo, com toda a comunicação direta que existe do próprio parlamentar com a sociedade, de nós termos aí sempre uma expressão maior da sociedade através do seu parlamentar, pelas próprias cobranças e as opiniões que hoje as pessoas conseguem passar. Então, eu sinto que o Congresso, naturalmente, não tem avaliação positiva, mas eu creio que ele é muito mais preocupado e está muito antenado com o que a sociedade espera. Deputado, o senhor falou que já tinha feito essa proposta da PEC em segunda instância na outra legislatura, nem passou pela CCJ, mas agora a proposta está avançando. E, nesse ano, o Congresso também aprovou a reforma da Previdência, algo que há muitos anos vinha se tentando. O senhor acha que agora, em 2020, é possível a aprovação da reforma tributária mesmo, com todas essas discussões, falando em nova CPMF? O grande... Primeiro, eu sou contra a nova CPMF, acho que o Brasil não cabe mais tributo. Não tem sentido nós falarmos em novos tributos quando nós precisamos organizar os que já existem. Esse é o problema do Brasil e, por isso, a reforma tributária é tão importante. Acho que nós tivemos um passo importante porque o que estava ocorrendo na reforma tributária era que a Câmara tinha uma reforma, o Senado tinha outra reforma e o Presidente tinha outra reforma. Então, nós precisamos unificar as reformas, ver o que é convergente de todas elas, diminuir o número de tributos, fazer com que a gente não tenha burocratização para pagar esses tributos e que a gente possa fazer fluir a nossa economia. Então, com esse entendimento que nós vimos recentemente do Presidente da Câmara e do Senado sobre o tema, eu creio que ela avança. Assim como a reforma administrativa, que é muito importante para o país. A reforma administrativa diminui um problema crônico que nós temos hoje, que é o déficit de investimentos por pagamento de folha de servidores. Hoje o Brasil paga mais de 50% do que arrecada em servidores. Então, é impossível você fazer investimento. Essa reforma também será muito estruturante. Aprovada a previdência, a reforma tributária e administrativa, o Brasil pode dar passos muito sólidos para um futuro de desenvolvimento sustentável para a nossa população. Deputado, e essa novela, essa briga do fundão eleitoral, poderia ter sido ainda pior, né? Poderia. Tivemos algumas vitórias. Eu sempre defendi que fundo eleitoral não é a maneira adequada de nós pagarmos a conta da campanha. Porque hoje o Brasil ainda precisa de muitos investimentos. Nós falávamos agora da dificuldade de ter investimentos por conta de déficit de receita. E aí nós pagamos a conta da campanha eleitoral. Então, era para ser 3 bilhões e 800. Conseguimos, a sociedade também se mobilizou e nós conseguimos diminuir para 2. Votamos ainda para diminuir. Alguns deputados, como eu, votaram para diminuir ainda mais esse fundo. Mas já foi uma vitória nós mantermos o que foi pago na última campanha eleitoral. Mas o ideal é o Brasil se reestruturar no pagamento de campanha. Acho que nós não podemos continuar tendo pagamentos públicos de campanha enquanto nós temos déficit em saúde, educação, infraestrutura. Deputado, e para a gente fechar a nossa conversa, Rodrigo Constantino faz a última questão dessa nossa entrevista aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Constantino. Deputado, eu queria uma avaliação do senhor chegando ao fim do primeiro ano de mandato do Bolsonaro. Houve uma mudança de postura do executivo com o legislativo e isso gerou um protagonismo maior, inclusive, da casa. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a isso, esse primeiro ano de governo Bolsonaro e o que isso representou sob a ótica do parlamento. Olha, primeiro, sobre o aspecto político. Eu acho que o presidente Bolsonaro, e eu não sou do partido dele, mas nós temos aqui que falar o que é a verdade e o que é importante para o país. Ele mudou uma postura, que talvez seja a postura que a sociedade espera para o futuro, que é não fazer barganhas no legislativo executivo por troca de ministérios, cargos, poder. Então, eu acho que essa postura é uma postura importante. acho que a agenda econômica tem tido o apoio total da Câmara dos Deputados, do Senado, que é a agenda que faz a convergência entre a maioria. Obviamente, na pauta de costumes, o presidente tem algumas posições mais radicais, que eu, por exemplo, discordo de algumas posturas, mas que ele não avançou porque não há convergência. Então, o que eu imagino desse primeiro ano? A Câmara teve um protagonismo maior porque o próprio presidente não fez acordos de troca de poder por base na Câmara de Sustentação e também nós tivemos aí uma responsabilidade do Congresso, especialmente na agenda econômica, que é a agenda, que como eu estava assistindo aqui, que pode gerar esse desenvolvimento, geração de emprego, renda e oportunidades para a população brasileira. Então, minha avaliação, tirando os percalços pessoais, as falas, aquilo que nem sempre é o que nós queremos ouvir de um presidente na questão pessoal, eu acho que foi um avanço na mudança de postura política do país. Deputado Federal, Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, autor da PEC da prisão após a condenação em segunda instância. Mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço, Tiago, Kalina, Rodrigo, uma satisfação mais uma vez estar aqui. Parabéns pela Jovem Pan ter se posicionado desde o primeiro momento a favor da prisão em segunda instância, que é o combate à impunidade no nosso país. Bom fim de ano. Valeu, para vocês também. Obrigada, deputado.